E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, quero dar uma dica bem incrível para você hoje nesse vídeo. Para fazer um teste bem rápido com vocês, fica no vídeo, acompanha o vídeo até o final, porque é muito bacana esse produto aqui da Dry Leves, que é o tapa tudo, tá bom? Esse produto aqui, ele tem uma diferença muito grande, tanto do gesso, quanto da massa corrida, e quanto da massa acrílica. E nós vamos mostrar isso para vocês aí, nós vamos fazer uma comparação para vocês, entender o que eu estou falando. Nós temos esses furos aqui, e em cada furo desse, eu vou estar utilizando, no caso, a massa acrílica e a massa corrida e o tapa tudo aqui da Dry Leves. Esse produto é um produto que já vem pronto, pronto para uso, é só você abrir aqui, é só você abrir a embalagem e fazer a aplicação do produto, beleza? Então eu vou aproximar a câmera agora e vou estar aplicando o tapa tudo, e vou estar aplicando a massa acrílica e a massa corrida para a gente fazer uma comparação aí, tá bom? Bom pessoal, então eu tenho aqui a massa acrílica e a massa corrida. Eu vou aplicar então, a massa acrílica no buraco. E vou aplicar aqui, ó, a massa corrida. E agora, nesses dois buracos de baixo, eu vou fazer a aplicação do tapa tudo da Dry Leves. Olha pessoal, é um produto que já vem pronto para uso. E agora, eu vou aplicar aqui. E agora, eu vou aplicar aqui. E assim ficou pronto. Pessoal, então voltando aqui a parede, essas duas de cima aqui, uma foi feita com massa acrílica, outra foi feita com massa corrida. Como vocês podem observar, ó, tá afundando e tá mole, ó. Ó, ó. Tem 30 minutos que eu fiz essa aplicação. Olha aqui embaixo, ó, 30 minutos. Não está com a sua cura completa, certo? A cura do produto, segundo a embalagem, diz que é pra ficar curado completo 6 horas. Mas depois de meia hora, né, você já pode lixar e já pode pintar por cima. Não vai ter problema algum. Aqui não, aqui a gente ia ter que ficar esperando. E outra coisa, eu não mostrei aqui o gesso, porque eu não tenho gesso aqui na obra hoje. E o gesso também a gente tem a dificuldade que nós temos que pegar, misturar com água, botar no ponto certo, aplicar. Depois raspar, porque se secar, ficar muito pra fora, depois tem que raspar e tal. Aqui não, aqui a massinha já vem pronta. E aí, ó, é só você correr uma lixinha por cima. Ó, aqui manchou um pouquinho por causa da lixa vermelha. Mas, ó, já está pronto para fazer a aplicação da tinta. Vou ver se eu consigo aproximar. Vocês verem, ó. Ó, a massa, ó. Massa mole. Massa mole. Enquanto esse aqui não, ó. Ó. Perfeito. Certinho, ó. Já pode... Não está curado, pessoal. Mas, ó, já consegue, eu consigo passar o dedo em cima sem amassar. Já nesse aqui, ó. Eu passo o dedo em cima, ó. Ele afunda todo, ó. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Na descrição vai ter o link para você comprar esse produto aqui da Dry Leves. E outros produtos também, que nós temos diversos aí, produtos de alta qualidade, tá bom? Tem outros vídeos também falando sobre outros produtos da Dry Leves. Se você quiser conferir, fica à vontade. Mas esse produto aqui é muito bom para fazer esse tipo de reparo, tá bom? É o Tapa Tudo da Dry Leves. Espero que vocês tenham gostado. E acompanhe aí. Espere aí os próximos vídeos. Um forte abraço. Que o Senhor Jesus Cristo os abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.